Joãozinho Ribeiro é, de mãos dadas com esse povo Joãozinho Ribeiro é, ele é do povo Joãozinho Ribeiro é, de mãos dadas com esse povo Joãozinho Ribeiro é, ele é do povo Programa Joãozinho Ribeiro na TV Olá, tudo bem com você? A partir de agora aqui pela sua Central TV Começa mais um programa Joãozinho Ribeiro Que bacana, né gente? Tava morrendo de saudade de vocês E você que não conhece o programa passou por acaso? Fica com a gente, programa de ação social A gente vai mostrar inúmeras pessoas que vão ser ajudadas pelo programa Você vai gostar De que forma você pode me ajudar a participar do programa? Divulgando, como? Entra aí na rede da família, do trabalho, dos amigos, dos vizinhos Manda uma mensagem, fala, ó O programa do Joãozinho Ribeiro já está no ar pela Central TV Canal 525 E é um instantinho só Uma pequena pausa O programa Joãozinho Ribeiro volta Já Já Joãozinho Ribeiro 7Cell Assistência técnica e acessórios Diversos serviços imediatos Telas, vidros, conectores e microfones no dia 7Cell Temos películas hidrogel para telas e tampas traseiras Além de películas estampadas 7Cell Venha conferir Avenida Jacó Macanhã 3295 Ao lado da Lotérica Watts 3056 7843 Em Pinhais E Avenida São Gabriel 2133 Em frente ao Supermercado Santa Helena Watts 3160016 Em Colombo Pode acreditar Não perca tempo nem dinheiro Na Polar de Pinhais Colombo, São José dos Pinhais Afonso Pena E Capão de Buia É assim Estamos necessitando de imóveis residenciais Para atender clientes E a cada um que indicou Fechamos contrato Leva R$ 150,00 por imóveis Pois a locação é quase imediata Confira no telefone que está no rodapé do vídeo 3661-3232 WhatsApp Manda um WhatsApp agora É o 98413-0121 98413-0121 Eu falei Apolar Imóveis O programa Joãozinho Ribeiro está na Retífica 3 Coelhos Quem vai falar com a gente é o proprietário da empresa Que vai falar um pouquinho Como é que funciona a empresa, meu amigo Pedro Aqui na Retífica 3 Coelhos Atendemos os parceiros mecânicos Eles trazem as peças para retificar Temos equipamento, máquinas de última geração Serviço com qualidade e rapidez Atendemos também o consumidor final Onde traz o veículo O motor que for, traz o que a gente vai deixar pronto Legal! Como é que funciona a parte de pagamento, meu amigo Pedro? Aqui na Retífica 3 Coelhos parcelamos em 3 vezes sem juros Ou até quantas vezes o cliente quiser com uma pequena taxa de juros Ou seja, precisou, vem comigo, conversa comigo que vamos fazer o melhor jeito possível O WhatsApp 988257749 988257749 Telefone fixo 30331515 30331515 A localização Rua Egito número 60 Aqui no Paineville, Pinhais Retífica tem homem Retífica 3 Coelhos Vem pra cá A Prevenir apresenta a vocês o melhor plano funeral do Paraná O Luto Prevenir é ideal pra toda a sua família Plano completo com funeral, sepultamento e cremação E valor único para todas as idades Planos a partir de R$ 45,00 mensais Conte também com o apoio da nossa funerária Prevenir E garanta os melhores preços Confira nossos planos e condições em www.lutoprevenir.com.br Ou pelo WhatsApp 419-9237-4493 Quali Total Material de Construção Portas DIP internas a partir de R$ 110,00 Todas as medidas R$ 60,00, R$ 70,00 e R$ 80,00 Forro de PVC com 6mm a partir de R$ 14,63 Mas só se adquirir acessórios como meia cana e roda-forro Anota o endereço do Quali Total Material de Construção Fica na rua José Fabiano Barsic, 1125 no Cajuru WhatsApp tá na tela 395-3109 395-3109 Eu falei Quali Total Material de Construção Tesor Motors Veículos de procedência Veículos periciados Avenida Camilo de Nelly 135 Fone 3033-2727 Joãozinho Ribeiro Estamos de volta com o programa Joãozinho Ribeiro Aqui pela sua Central TV Canal 525 pra toda Curitiba A região metropolitana e pra todo o Brasil Vamos exibir a primeira matéria do programa Pensa num pai de família, um trabalhador Saiu cedo de casa pra trazer o sustento pra sua família Se submeteu a subir a 3 metros e meio de altura Num andame de madeira E na hora que ele tava preparado pra rebocar Pisou em falso E caiu, pessoal Ele veio se agarrando no que ele achava pela frente E ele tá na cama Trabalho domiciliar A família bateu aqui, ó Na porta do programa Pedindo ajuda Pedindo uma cadeira de banho pro seu Francisco Vamos acompanhar a matéria dele? Aumenta o volume do seu televisor E acompanhe a primeira história de hoje Olha só Acompanhe agora o trabalho social do Joãozinho Ribeiro Joãozinho Ribeiro O programa Joãozinho Ribeiro está na casa do seu Francisco Um profissional da área de construção civil Há mais de 50 anos Ocorre que aconteceu um episódio negativo Acabou caindo 3 metros e meio de altura Está numa situação de cama Está em tratamento domiciliar E ele mora aqui na Maria Antunieta, em Pinhais E nesse momento nós viemos fazer a entrega de uma cadeira de banho A qual a sua esposa nos pediu Seu Francisco, o que aconteceu com o senhor? Pois eu, quando Com o tempo de serviço que eu tenho Eu não deixo um servente fazer um andame E eu Fui fazer um andame pra dar Início de trabalho E como não tem aqueles Que eu aconselho toda a construção ter Aqueles andame de ferro Porque não tem perigo Eu já tenho Há um ano e meio atrás Eu trabalhei lá em Santa Catarina Fazendo uma pedreira lá 11 metros de altura Tudo com andame de ferro Quer dizer que este madeira que vocês improvisaram Não aguentou e fez o senhor cair E arrebentou Daí eu caí Por sorte que Eu não caí Que ia cair de ponta cabeça Como Eu vi que ia cair O raciocínio? Me joguei Quer dizer Me afirmei assim Para me segurar o corpo Em duas pontas de lá Se caísse de cabeça já era Já era Com o meu peso E daí Do jeito que eu caí Eu tentei levantar Não consegui Eu chamei meus companheiros do serviço E eles Conseguiram me levantar Graças a uma Uma construção enorme Que trabalha com aquelas Aquelas torres de De celular Para o Brasil inteiro Um rapaz que trabalha lá Viu que eu Que eu caí Ele já correu lá Pegou Jogou no carro Prestou-se socorro para o senhor? Fomos lá para o UPA Onde fui muito bem atendido E Porque a emergência Ela é rápida Mas se chegar Com a pulseirinha branca Fica Oito, dez horas lá Porque a quantidade de gente É muito grande E a quantidade de médicos É pouco E aconteceu que Eu fui muito bem atendido Quando eu fui para Demir Mandaram eu lá Para o hospital Do trabalhador Cheguei lá E não sentia dor quase Aí ele passou assim Procurando assim Na espinha Eu peguei E falei Eu sinto uma dorzinha aqui E O médico Que estava lá naquele dia Que me atendeu Ele não viu Mandou eu bater chapa Não viu Que tinha aquele problema Aí quando foi Três, quatro dias depois Não aguentava a dor Voltei de novo lá Cheguei lá Um outro médico Falou Você vai ter que bater chapa Eu falei Eu falei Digo não Já foi batido Ele falou Não, não Agora é comigo Aí eu fui lá Graças ao Bom médico Experiente Ele falou que tinha Tava com um problema Em duas vértebras E ali Me medicou Mas aceitou Uma Esse colete Aí já saí de lá Com o colete Olha que legal Com o colete E está melhorando É Devagarzinho Porque Eu com 70 anos de idade Quer dizer É demorado E me diz uma coisa Seu Francisco A sua esposa Entrou em contato com a gente Pedindo uma cadeira de banho É de grande valia Nesse momento? Com certeza Com certeza Se 10% dos vereadores E deputados Que tem nesse Brasil Ajudassem O jeito que se ajuda Graças ao nosso conhecimento Que se conhecemos Há tempo E me diz uma coisa Seu ponto de vista 50 anos de experiência Na área da Construção civil O que o senhor tem a dizer Do trabalho social Que o Joãozinho Ribeiro Desempenha em prol do povo? Olha Há muito tempo Que eu não ouvia falar isso aí De ajudar o povo Nunca fazia Muito tempo Até porque o país Está passando por um momento Difícil O povo está sofrendo É É uma grande ajuda Para as pessoas Que necessitam de ajuda Porque se eu fosse Uma pessoa De poder aquisitivo Melhor Com certeza Não tinha vindo Para casa E um bom tratamento Poderia ter ficado Até internado Porque eu Eu não podia andar Mas o senhor está sendo Bem tratado em casa A esposa está cuidando Muito bem do senhor E o senhor Aprova então O trabalho do Joãozinho Ribeiro Com certeza Isso aí Não é 100 É 1000% Então vamos mostrar agora O momento que Nós entregamos a cadeira De banho aqui Para o seu Francisco E assim nós encerramos Essa história triste Com a ajuda do programa Com imagens de Luana Ribeiro Joãozinho Ribeiro Para a Central TV O programa Joãozinho Ribeiro Vai exibir a história Da dona Dilma Seu Brás fala com a gente Esposa da dona Dilma Filhinha deles Entraram em contato Com o programa Pedindo uma cadeira higiênica Vamos ver a história Aumenta o volume Do seu televisor E acompanhe Acompanhe agora O trabalho social Do Joãozinho Ribeiro Joãozinho Ribeiro O programa Joãozinho Ribeiro Está aqui na casa Do seu Brás Muito conhecido Aqui em Pinhais Trabalhador Gente séria Gente honesta Aqui no Atuba Seu Brás A sua filha Sidney Entrou em contato Com o programa Joãozinho Ribeiro Pedindo uma cadeira higiênica Para sua esposa Como é que é o nome dela É de Omar de Souza E quanto tempo de casado Olha já está com uns 40 e poucos anos de casado E ela está nessa situação hoje O que aconteceu com ela É porque justamente Porque deu derramo nela Depois do derramo Aí caiu uma chaleira de água quente Em cima dela Então é justamente A irmã de Souza Está nessa situação E o senhor vem cuidando dela Eu venho cuidando dela E eu e minha filha E meu filho E cuidando dela E minha filha também Está cuidando também O seu Brasil O que o senhor tem feito É bonito Porque quando a pessoa Casa Perante ao padre Perante ao pastor Ou o juiz de paz Ela promete fidelidade E quando uma das pessoas cai Muita gente abandona E o senhor não O senhor está junto aqui Ah, e eu quero ir ter No final da minha vida Amém Agora, seu Brás Nós trouxemos aqui A cadeira higiênica para ela Tem ajudado? Sim, bastante Opa, bastante É tanto que eu Agradeço muito você Eu peço muito a Deus para você Que você está fazendo Um trabalho muito bom Aqui em Pinhais Obrigado, seu Brás Está ajudando os pessoal Isso é bom, né? Tem que ajudar, né? Essa cadeirinha Está ajudando, seu Brás? E bastante Ajudando, bastante Então o senhor está contente Com o trabalho do Joãozinho? Com certeza Eu estou contente Se precisar da gente Nós estamos aí Então tá bom E assim nós encerramos Essa matéria Antes Deixe só mostrar A esposa do seu Brás Olha só Essa senhora Bacana Trabalhadora Companheiraça Aqui do seu Brás E assim nós encerramos Mais uma matéria Com imagens De Luana Vitória Joãozinho Ribeiro Para a TV Competência Trabalho Sempre ao lado Do povo Nome Joãozinho Ribeiro Vamos exibir agora A história do Miguel Lima Miguel Lima Ele estava com pedra Na vesícula A esposa dele Bateu aqui Pedindo ajuda Acompanhe Acompanhe agora O trabalho social Do Joãozinho Ribeiro Joãozinho Ribeiro O programa Joãozinho Ribeiro Está na casa do seu Miguel No bairro Jardim Cláudio Pinhais Ele vai contar a história dele Ele tinha pedra na vesícula É isso mesmo seu Miguel? Com certeza Eu tinha pedra na vesícula Vivia sofrendo Sempre assim Mesmo sofrendo Ele não negava um sorriso A ninguém Que o sorriso Você não adianta Que você mostrar Tristeza para o próximo Que traz mais tristeza ainda Você tem que mostrar Alegria Que a alegria Traz mais alegria E quem tem Deus no coração A tristeza Não chega junto Qual o trabalho Que o senhor desempenha Na cidade de Pinhais? Sou gari Aqui na Pinhais Que eu tenho muito orgulho Trabalhando na nossa Cidade aqui de Pinhais Aqui Limpando a nossa cidade E deixando a nossa cidade Cada vez mais bonita A gente que está ficando Cada dia que passa Mais legal está ficando Parabéns Seu Miguel Me diz uma coisa Veja bem A sua esposa Teve na minha casa A dona Jandira Bateu no meu portão E me contou Uma história triste Falou Joãozinho Preciso de ajuda O Miguel Meu esposo Ele está chorando De dor O homem está gemendo De dor Tem dia que ele Trabalha com dor Falei Mas como aí Dona Jandira Como assim? Eu vejo o seu Miguel Diariamente Trabalhando na cidade de Pinhais Sempre dou bom dia Dou a tarde Para ele E ele sempre sorrindo Como é que pode Uma pessoa estar com dor Com essa situação Que a senhora me falou Sorrindo E aí ela falou Não Ele está precisando De ajuda mesmo Seu Miguel Como é que é Ter a pedra na vesícula? É insuportável Não tem como explicar O cara tem que mostrar sorriso Mas no fundo Só você sabe O que está sofrendo Uma dor Você fica suando frio Sem mover com o corpo Uma dor Que você tem que Ter muita força Fé divina Para poder vencer A cirurgia tinha que sair na hora Quanto mais rápido sair Era melhor E de fato que saiu Mas por que? O senhor tentou Pelo sistema único De saúde Estava demorando? Tinha que entrar na fila E tinha muita gente na frente Aí a Jandira Correu atrás Do Joãozinho Ribeiro E com ele Foi imediatamente Foi feita Essa cirurgia Então Gente Só para deixar claro Para vocês Ele falou da fila Nós não furamos a fila Eu consegui uma clínica Para o seu Miguel Ser atendido De emergência Particular Como é que foi o atendimento Lá seu Miguel? 100% Foi ótimo Pagou alguma coisa lá? Você pagou Eu não Seu Miguel Me diz uma coisa Como que o senhor Enxerga Como que o senhor Vê o trabalho Do Joãozinho Ribeiro Em pró As pessoas Através do programa Não só o meu Como eu tenho visto Muitos aí É o trabalho social 100% É isso que nós estamos Precisando Na nossa cidade de Pinhais Aqui Uma pessoa que Olha Para os outros Que precisam Seu Miguel Depois que o senhor Fez a cirurgia Como é que ficou? Como é que Ficou a vida do senhor? 100% Agora Tem mais aquele problema De estar suando frio Com dor Acabou tudo aquilo ali Agora é sorrindo de verdade Não é escondendo Aquele sorriso Atrás de dor Não Agora é sorriso Mesmo de verdade E assim nós Fechamos e encerramos Mais uma matéria Com imagens De Luana Vitória Joãozinho Ribeiro Para a TV Competência Trabalho Sempre ao lado Do povo Nome Joãozinho Ribeiro Pessoal Tá bacana o programa, né? Nós vamos Uma pequena pausa Vamos faturar Eu gostaria Que você Prestigiasse Os nossos patrocinadores São eles Que mantêm O nosso programa No ar Então Ajuda Dá uma forcinha Tá bom, pessoal? Estantinho só Vamos rodar E a gente volta E a gente volta Joãozinho Ribeiro 7Cell 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 Gabriel 2.133 R$ 250 R$ 250 Por imóveis Pois a locação É quase imediata Confira no telefone Que tá no rodapé do vídeo 3661-3232 WhatsApp Manda um WhatsApp agora É o 98413-0121 É o 98413-0121 98413-0121 Eu falei Apolar Imóveis O programa Joãozinho Ribeiro Está na retífica Três Coelhos Quem vai falar com a gente É o proprietário da empresa Que vai falar um pouquinho Como é que funciona a empresa Meu amigo Pedro Aqui na retífica Três Coelhos Atendemos os parceiros mecânicos Eles trazem as peças Para retificar Temos equipamento Máquinas de última geração Serviço com qualidade E rapidez Atendemos também O consumidor final O que traz o veículo O motor que for Traz que a gente vai deixar pronto Legal Como é que funciona A parte de pagamento Meu amigo Pedro Aqui na retífica Três Coelhos Parcelamos em três vezes Sem juros Ou até quantas vezes O cliente quiser Com uma pequena taxa de juros Ou seja Precisou Vem comigo Conversa comigo Que vamos fazer O melhor jeito possível O WhatsApp 988257749 988257749 Telefone fixo 30331515 30331515 A localização Rua Egito Número 60 Aqui no Paineville Pinhais Retífica Tem homem Retífica Três Coelhos Vem pra cá A Prevenir A Prevenir apresenta A vocês O melhor plano Funeral do Paraná O Luto Prevenir É ideal Para toda a sua família Plano completo Com funeral Sepultamento E cremação E valor único Para todas as idades Planos A partir de 45 reais Mensais Conte também Com o apoio Da nossa Funerária Prevenir E garanta Os melhores preços Confira Nossos planos E condições Em www.lutoprevenir.com.br Ou pelo ATS 419-9237-4493 Quale total material de construção Portas DIP internas A partir de Cento e dez reais Todas as medidas Sessenta, setenta e oitenta Forro de PVC Com seis milímetros A partir de Catorze reais e sessenta e três centavos Mas só se adquirir Acessórios Como Meia cana E roda forro Anota o endereço Do quali total material de construção Fica na rua José Fabiano Barsic 1125 No Cajuru WhatsApp está na tela 395-3109 395-3109 Eu falei Quali total material de construção Tesor Motors Veículos de procedência Veículos perifiados Avenida Camilo de Lely Cento e trinta e cinco Fone 3033-2727 Joãozinho Ribeiro Estamos de volta Com o programa Joãozinho Ribeiro Aqui pela sua Central TV Vamos direto Para a cidade de Piracuara Cidade vizinha de Pinhais Onde eu moro Onde a gente está fazendo o programa Agora no Alto do Jardim Cláudia Em Pinhais Ex-prefeito de Piracuara Marquinhos Entrevistei ele Governador de Estado Esteve lá na cidade de Piracuara Entregando uma obra Terminal de Piracuara Mais novo terminal Marquinhos falou com a gente Olha só Joãozinho Ribeiro Programa Joãozinho Ribeiro Falando com o ex-prefeito da cidade de Piracuara O professor Marquinhos Marquinhos O governador do Estado Acabou de assinar uma importante obra Que é o segundo terminal de ônibus E não é só o terminal Vai beneficiar a vida da população de Piracuara Fala um pouquinho Já que o senhor também é engenheiro Desta importante obra do terminal E o que vai ter além do terminal? Bom, primeiro agradeço Joãozinho A oportunidade de estar mais uma vez Me dirigindo As pessoas que te acompanham Que são muitas Dizer que é um sonho antigo Do morador de Piracuara Porque nós tínhamos um terminal No centro da cidade Que nos serviu E continua servindo muito bem Mas que já estava ultrapassado Então não atendia a demanda Dos usuários do transporte coletivo E nós sonhávamos com um novo terminal Há muito tempo O que que acontece? Fizemos o projeto Em parceria com o governo Do Estado do Paraná Para implantar esse novo terminal Aqui na região do São Roque Que vai integrar o terminal antigo Que não vai ser sucateado Nem deixado de lado Ele vai fazer uma integração E para nós moradores de Piracuara É muito importante isso Precisamos ainda de um terceiro terminal Que é na região do Guarituba Mas isso é um sonho Para daqui a pouquinho E nesse projeto do terminal Também consta Um armazém da família Que nós queremos implantar em breve E como é que é para o senhor Ser inaltecido No meio de um monte de autoridades Pelo governador do Estado Pela sua competência Pela sua inteligência E pelo seu trabalho Que transformou a Piracuara De água para o vinho Pois olha Eu com muita humildade Eu fico contente Fico lisonjado Com tudo que falam A respeito da gente Do nosso trabalho Mas humildemente eu digo Que eu sempre tive muitas pessoas Ao meu lado Que sempre estiveram ajudando No projeto de Piracuara Uma cidade melhor e mais justa E agora também Um novo projeto Que você faz parte Junto conosco Então o Marquinhos Não faz nada sozinho A nossa equipe que é maravilhosa Parabéns professor Marquinhos Deus te abençoe E continue fazendo esse trabalho Lindo e maravilhoso Agora pelo Estado do Paraná Obrigado Joãozinho É um prazer estar aqui Com você mais uma vez Joãozinho Ribeiro O programa Joãozinho Ribeiro Vai colocar no ar agora Uma matéria Uma parceria da TV Pinhais Que chega ao fim A campanha do agasalho Na cidade de Pinhais Feito pela Secretaria De Assistente Social Repórter Deise Conta pra gente Conta aí Deise Joãozinho Ribeiro E chega ao fim Mais uma campanha do agasalho Com o tema Doe calor Aqueça com amor Foram arrecadados Muitos donativos Que foram doados As famílias Atendidas pela Secretaria De Assistência Social Então depois Da pandemia Que nós tivemos Que nos organizar E fizemos assim mesmo A campanha do ano passado Este ano a gente Retomou com o presencial E como sempre A gente tem muitas doações Fizemos este ano Em três entregas Porque em maio Lá um frio muito grande Que caiu muito a temperatura E essas pessoas precisavam Então toda arrecadação feita Foi destinada Hoje é exemplo disso As famílias estão aí E recebem com toda certeza Uma roupa Que nós sempre dizemos Se você não usa mais Mas está em excelente estado Doe Porque eu tenho que doar Aquilo que faz bem ao outro Foram mais de 57 mil Peças de roupas Quase 500 cobertores E cerca de mil pares De calçados As entregas foram em forma De bazar Nos quatro crás Do município Creias Além de doação Ao centro terapêutico Jesus é vida No total 2.212 famílias Foram atendidas Para o encerramento Da campanha A família da dona Jusceli Foi escolhida Para representar As milhares de famílias Atendidas este ano Com a campanha Do agasalho Para nós é muito importante Porque o crás Está sempre ajudando A gente E é uma oportunidade De a gente conseguir Roupas para os filhos Da gente Que vão para a escola De manhã E a gente não tem Condições de comprar Participaram do encerramento Os parceiros Que mais um ano Contribuíram com a campanha Este ano Além das instituições E comércios Também foram incluídos Vários condomínios De Pinhais Como forma de agradecimento Pela participação Todos os parceiros Ganharam um certificado De reconhecimento Pela ação Que beneficia Milhares de pessoas No município Para nós é uma oportunidade De prestar um serviço Para aqueles que precisam Prestar um serviço não Fazer A pessoa que precisa Nos está dando Uma oportunidade De poder Ajudá-la Isso para nós É gratificante Não tem A gente é grato Pelas pessoas que precisam E a gente é grato A Deus Por poder Ajudar Quem está Dentro do nosso município Do nosso Assim Ao nosso redor O pessoal do CRAS Foi muito gentil Cedeu as caixas E o pessoal lá Do condomínio Os moradores Eles colaboraram Em peso Então Para nós é gratificante Só tem isso Para dizer Uma cidade Que se preocupa Com as pessoas É uma cidade Preparada para o futuro Jonsinho Ribeiro Pessoal Tem que tomar Bastante água mineral Para hidratar o corpo Bom para o organismo Funcionar direitinho Sendo assim Encerra-se aqui Mais um programa Joãozinho Ribeiro Que peninha Né pessoal Mas ó Não fica triste não O programa do Joãozinho Ribeiro Vai ao ar aqui Pela Central TV Todas as quintas-feiras Às nove horas da noite E reapresentação Todos os domingos Às nove da manhã Então fala aí Espalha aí a notícia Para os vizinhos Para os amigos Para os parentes O programa do Joãozinho Ribeiro Pega em todo o Brasil Tá bom pessoal Não tenho tempo Para mais nada Obrigado pelo carinho Da audiência Você que ficou comigo Até agora Fiquem todos com Deus Tenha uma noite Abençoada Uma manhã abençoada E até o próximo programa Tchau 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 Joãozinho Ribeiro é De mão dadas com esse povo Joãozinho Ribeiro é Ele é do povo Joãozinho Ribeiro é De mão dadas com esse povo Joãozinho Ribeiro é Ele é do povo Programa Joãozinho Ribeiro Na TV A 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 TV Amém.